Aldo Luiz Nazário de Lino Mal, Ronaldinho, foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo. Com apenas 21 anos de idade, Ronaldinho garantiu rapidamente um lugar na galeria dos craques da história do futebol. Ronaldinho é um fenômeno. Um meteoro que subiu bem rápido e já estacionou ao lado das grandes estrelas do esporte mais popular da Terra. Poucos anos atrás, ainda era um menino pobre que corria atrás da fórmula do São Cristóvão, filho da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em 93, no Cruzeiro de Belo Horizonte, Ronaldinho começou a aparecer. Com um estilo que mistura velocidade, acuridade e oportunismo, foi a grande revelação do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil e artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Na época, atingiu a marca de 100 gols em 100 jogos como profissional e surgiram as primeiras inovitáveis comparações com o Reino.